Nesta quarta-feira tem rivalidade no Vale do São Patrício, Goianese e Jaraguá. Terceira rodada do Campeonato Goiano da Divisão de Acesso, ao vivo, pela FGF TV. Oferecimento, Departamento Jeans, Superbola, Brás com Combustíveis, Bazar Professor Alcides, Catuaba da Raça, Rede Forte, Trator Tem, Cicobi Copercred, Jofegê, Posto Siloé em Goiânia, Diagnose, Sete Sati Rastreamento de Veículos, Foxboy e Sia Militar, Off Sprinter, Cartuchos e Tôneres em Jaraguá, Código Zedins, Prefeitura Municipal de Jaraguá, apoiando o esporte e Gigabyte Telecom.